Olá pessoas, hoje trago para vocês uma nova opção para você assistir humor na internet, conexão de humor, inscreva-se. Caralho! Minha boa! Vai moleque, vai! Vai! Vai gol! Vai, vai! Eu acho que isso vai fazer pra vocês! É aquele momento característico e tradicional da habilidade do jogador na apresentação com a festa também mais atrás ali da torcida. Mas não há necessidade de ganhar fama mesmo, tipo, a gente fazer alguma coisa pra, tipo, ficar como um legado, tá ligado? Pra daqui a alguns anos a gente olhar e ver que o canal é nosso, o canal cresceu, foi a gente mesmo que fez. Veja bem, ele é muito habilidoso. O freestyle dele é conhecido como freestyle. O freestyle dele é um freestyle. Pra mim, não há necessidade de ganhar fama mesmo, tipo, a gente fazer alguma coisa pra, tipo, ficar como um legado, tá ligado? Pra daqui a alguns anos a gente olhar e ver que o canal é nosso, o canal cresceu, foi a gente mesmo que fez. Tem alguns canais que, a maioria, são todos atores, né? Não são os caras, os donos do canal e tudo mais. Mas o canal é nosso, a gente tem aquele... Olá pessoas, hoje trago para vocês uma nova opção para você assistir humor na internet, conexão de humor, inscreva-se. Fala, Falar, tudo bem? O vídeo de hoje é patrocinado por um programa de edição Filmora. E é um dos melhores programas de edição de vídeos profissionais e amadores do mundo. O link vai estar na descrição do vídeo. O link vai deixar na descrição do vídeo. O link vai deixar na descrição do vídeo. Ei, amor, não sei que tá tão difícil eu falar de amor. Porque lá fora a tampa de um rancor. Eu preciso muito de falar. Ei, amor. Tchau, tchau.